Esta madrugada foi marcada por um incêndio de grandes proporções em Coronel Vivida. As imagens, registradas pela página PB Urgente, mostram o incêndio que atingiu a mecânica Assone, localizada na Rua Claudino dos Santos, em Coronel Vivida. Segundo informações, o fogo começou na área de estoque da oficina, causando grandes prejuízos materiais, destruindo totalmente o estoque da empresa. Também foi completamente destruída a cobertura da oficina. Dois carros que estavam no interior da oficina foram bastante atingidos. O corpo de bombeiros foi acionado após alerta de um casal de moradores da região, que percebeu o fogo e prontamente acionou também os proprietários. Para conter as chamas, foram necessários o uso de três caminhões ABT do corpo de bombeiros de Coronel Vivida.